Mãe, eu quero te amar, eu caio teu coração e me derramar aos teus pés Mas perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render glória, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Senhor, me vejo teu olhar, ouve as batidas do teu coração, esconder nos teus braços e voltar Toda a minha alma deseja a ti, tudo com o anjo cantarei Tu é santo, exaltando, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia Obrigado.